Oi pessoal, aqui quem fala é o Davi e hoje vou apresentar mais outra receita para o canal. Então já deixe seu like e se inscreva no canal, porque hoje a gente vai fazer os sucrilhos. Imagine você fazer seu próprio sucrilhos em sua casa. Então vem comigo fazer essa receita. E essa receita é muito gostosa, você pode levar na escola com leite ou pode comer tudo, porque é muito gostoso. Então vamos para o ingrediente pessoal. Aqui já são 7 colheres de aveia, farinha de aveia. Aqui já é 3 colheres de açúcar pescavo. 1 colher de cacau em pó, 3 colheres de leite vegetal e 1 colher de óleo. E também 1 picadinha de sal. Agora pessoal, vamos misturar os ingredientes. E pessoal, esse aqui é óleo de coco, tá? E aí E aí E aí E aí Agora pessoal, agora eu vou misturar com a colher E depois eu vou misturar com a mão Bem pessoal, ficou assim, nessa consistência E caso fique muito mole, acrescente um pouquinho de aveia E caso fique muito duro, acrescente um pouquinho de leite E pessoal, acrescentei aqui um pouquinho de manteiga Pra pegar e mexer e botar na mão E você tem que pegar e transformar em pequenos bolinhos Pra ficar mais crocante E agora eu vou chamar meu irmão Miguel Oi gente E agora eu tenho que fazer as bolinhas Quanto menor as bolinhas, mais crocante vai ficar Não é isso? Uhum Ficar se fique muito grande Tira um pouquinho Sim E agora eu vou chamar meu irmão E agora eu vou chamar meu irmão Pessoal, a gente fez de dois tipos A gente fez de tipo colinha E a gente fez do tipo rústico Que você também pode fazer desses dois tipos em casa Que também fica muito bom Pessoal, a gente vai ficar bem crocante Porque tá bem fininho Pessoal, a gente vai botar no forno Mas eu não vou botar no forno Quem não vai botar no forno é a minha mãe Quando vocês foram botar no forno Peçam para sua mãe ou seu responsável Pessoal, os sucrilhos saíram do fogo agorinha E esse daqui durou 10 minutos E eu dei uma mexidinha lá Durante os minutos E aqui durou 15 minutos E eu também tive que mexer durante os minutos E pessoal, antes da gente provar os sucrilhos Já deixe seu like e se inscreva no canal Porque essa receita é muito gostosa E compartilhe com os amigos Porque eu tenho certeza que eles vão adorar esses sucrilhos Então pessoal, comente aqui embaixo Se vocês gostaram da receita Porque eu sempre gosto de saber Se vocês gostam ou não gostaram da receita A opinião de vocês pessoal É muito importante para mim Agora pessoal, vamos provar Vamos provar Você vai ver que é gostoso Muito bom Muito bom Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau